Fala galera, tudo bom? Tô aqui de novo pra trazer outro projeto muito bacana pra vocês. Esse projeto que eu vou fazer hoje, você pode brincar com o seu coleguinha, com o seu amiguinho, com o seu irmãozinho, seu priminho. Chama quem você puder pra participar dessa brincadeira. Vamos fazer hoje o sopro robô. Como é que vai ser isso? Vamos fazer um robô, um robôzinho, onde você vai utilizar a energia do seu sopro pra movimentar ele. Quem conseguir soprar mais, pense. Beleza? Vamos lá. De primeira, vamos precisar de um papelão, tesoura sem ponta, palito de churrasco, ou cola de jocô, ou cola quente. Três pontinhas. Aí o que eu fiz? Eu cortei um papelão do tamanho dessa fita. Você pode cortar na circunferência que tiver aí na sua casa. Já tem um cortado, vou cortar o outro. Se não tiver uma tesoura sem ponta em casa, pegue uma tesoura com ponta e chame o responsável para ajudar você nesse corte. Tá certo? Sempre prestando atenção para não se cortar e não se machucar. Pronto! Com os dois papelões cortados, o que eu fiz? Furei o centro dos dois, na mesma distância, com um palito de churrasco. Eu tirei a ponta também, aconselho vocês tirarem, mas para não correr o risco, bom chamar um adultinho também para não se furar nessa ponta. Beleza? Bom, galera, nessa parte agora vamos colar as nossas rodas no nosso palito, no nosso centro. Pode colar de duas formas, com duas colas. Ou cola de jocô ou cola quente. Eu vou estar utilizando cola quente, mas se vocês forem utilizar em casa, muito cuidado, tá bom? Para não se queimar. E chame sempre um responsável, um adulto ou um mais velho, para conseguir ajudar vocês nessa tarefa, beleza? Vamos colar aqui a primeira parte de fora e depois a parte de dentro. Bota só um pouquinho de cola e vai girando. Depois que fizer isso, faz de um lado, faz do outro e deixa esfriando. Não mexe, deixa ele esfriando para que ele consiga prender bem. Espera secar, deixa eu dar aquela secadinha para ele ficar bem firme, para ele não ficar mais balançando. E agora vamos partir para a parte das tampinhas, tá certo? Vamos colar três tampinhas aqui no nosso palito, que é o que vai dar impulso do nosso soco. Bom pessoal, depois de colar as três tampinhas, ficou dessa forma, tá certo? Tenta colocar as três bem juntinhas e tá feito o nosso projetinho. Como é que vamos soprar ele? Pega um canudo, se você estiver em casa e ó... Então chama seu amiguinho, chama seu priminho, chama seu irmão, para fazer essa brincadeira, tá certo? Coloca uma fita no meio da mesa, vê quem consegue soprar mais rápido, quem consegue soprar mais forte e manda para a gente um vídeo de vocês testando, beleza? Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho